Nessa manhã, eu queria falar com você sobre um dos aspectos mais importantes da nossa vida cristã e muitas vezes um dos mais esquecidos. Enquanto eu estava orando, eu mencionei isso. Quando a gente estava orando pelas ofertas, eu não sei se você prestou atenção, logo no início eu falei algo na minha oração que eu acho que imediatamente pode remeter a nossa experiência de vida. A gente está tendo um tempo muito legal aqui na igreja, nos domingos pela manhã, se você não sabia, a gente está tendo a escola bíblica dominical com várias classes, com vários segmentos diferentes, com vários interesses, muito interessante, muito legal. Uma delas, pela primeira vez, é uma classe voltada para pais, pais de filhos pequenos e pais de filhos adolescentes. Hoje eu estava na minha turma lá, que é de pais de filhos adolescentes e as histórias que a gente conta, é muito interessante porque um imediatamente entende o outro. Pais de adolescente, em geral, sabem que o que está acontecendo com um, em geral, acontece com o outro. A experiência daquela relação é muito parecida. E a gente estava falando de alguns aspectos, de como nós reagimos ou como os nossos filhos reagem a certas coisas que acontecem. Eu estou vendo que tem um monte de adolescente aqui agora, então vou aproveitar. Não, mas eu não lembro o que foi que aconteceu exatamente, mas a gente foi contando, e o que eu vou citar nem é um desses casos, mas de como, a maneira como a gente pensa tão diferente dos nossos filhos. E uma das chaves para nós compreendermos melhor os nossos filhos é saber que um dia que nós já tivemos naquela idade também. Amém? Quem é que já foi adolescente? Você sabe que isso é uma realidade e nós temos uma mentalidade muito semelhante, só que a gente cresce e a gente muda a nossa maneira de pensar. Mas uma coisa que nessa relação de pais e filhos costuma ser comum a todos nós, é como nossos filhos reagem àquilo que nós damos a eles. Eu me lembro de um determinado momento, eu já era mais velho, e o meu pai falou para mim, André, é muito importante que você, com seus filhos, você mostre para eles, ele estava querendo dizer isso para a gente também, para ele comigo, como pai e filho, você mostra para eles o valor das coisas, porque os filhos têm a tendência a não valorizar aquilo que é dado de graça para eles. Esses dias, eu estou dando um exemplo em cima do outro, mas isso vai casar bem. Um amigo meu falou para mim que levou os seus filhos para almoçar em um determinado lugar e alguns amigos desses filhos não tinham uma boa condição financeira, viviam numa situação bem abaixo socialmente, mas eram seus amigos e ele levou para almoçar juntos. e os filhos dele, ele falava assim, meus filhos não queriam comer nada, só que é cheio de não quero isso, não quero aquilo, ah, não, não como isso, não, salada não, legume não, me dá um hambúrguer, me dá uma batata frita, uma pizza, e os outros, as outras crianças falaram, não, tio, pode botar tudo para a gente, eu como alface, eu como tomate, valorizam muito aquilo. Então, ele estava tentando exemplificar que quando a gente dá as coisas e não mostra o valor daquilo, é natural que os filhos, por causa da imaturidade mesmo, não saibam reconhecer. Na nossa vida não é diferente, mesmo quando a gente se torna adulto, parece que a gente mantém um pouco dessas propriedades. Quando nós recebemos algo que foi dado de graça, a gente tem uma tendência a não valorizar propriamente. Quando a gente reconhece o preço, quando a gente reconhece o quanto que foi pago por aquilo, nós aí começamos a entender o tamanho daquele presente e valorizamos mais. O que eu quero falar para você hoje é que todos os dias Deus dá um grande presente a você. Na verdade, ele já deu o maior presente de todos, mas eu queria colocar para você que cada dia que Deus te dá e esse momento que você está vivendo agora é um presente de Deus. Amém? Você já deu algum presente para alguém e aquela pessoa não valorizou o seu presente? Não é? Então, você deu e às vezes na sua frente mesmo ela olha e fala, ah, eu já tenho igual. Ah, só tinha esse. Ah, mas dessa cor. Ah, mas eu não gostei. Seja o que for, quando você percebe que você fez algo que a pessoa não pagou nada, você está dando para ela de graça e ela não valoriza, não dá você uma vontade imensa de continuar presenteando aquela pessoa? Não. Pelo contrário, você pensa assim, não devolve que eu vou dar para alguém que vai valorizar. nós temos uma reação que aquela ingratidão, entre aspas, aquela não valorização de algo que estou dando de graça, a gente tem a impressão, como pai, como adulto, de que não vale a pena investir mais ali. Vou procurar aonde eu possa, porque quem valoriza merece que a gente invista mais. Eu acredito de todo o meu coração, eu estou convicto, que a nossa gratidão é uma chave que abre uma porta espiritual, é uma chave para receber muito mais do que nós temos recebido. E eu falei isso há pouco tempo atrás, eu sou igual a você e muitas vezes eu tenho a tendência de se a minha necessidade é dez e eu recebo dois. A minha tendência é dizer, puxa, só isso, eu precisava de dez, mas só ganhei dois. Mas eu tenho tentado corrigir isso e dizer, senhor, podia ter sido um, podia ter sido zero, eu quero te dizer que eu sou grato, porque eu sei que isso vem de ti também. E quando a gente começa a reeducar essa nossa mentalidade a respeito das coisas da vida, eu penso que nós abrimos uma porta para que Deus nos abençoe mais e mais. Agora, essa igreja aqui é uma igreja maravilhosa que só tem gente positiva, você não vai encontrar gente negativa nessa igreja, você não vai encontrar gente de mau humor, gente que só reclama, não tem aqui nesse lugar. Mas, se alguém estiver assistindo pela internet, de repente, vai cair bem essa mensagem hoje, ou então você guarda para pregar ela para alguém, porque eu sei que não é o seu caso. Mas, muitas vezes a nossa ingratidão tem a ver com a nossa história de vida, às vezes nós estamos presos a certas coisas do nosso passado. Fala para quem está do seu lado, deixa para trás o seu passado, larga ele lá no passado. Porque, queridos, eu sei que o que eu vou falar fica parecendo apenas como autoajuda, mas eu prometo a você, há um fundamento bíblico para que você seja uma pessoa positiva. E para você ser uma pessoa positiva, você precisa se treinar para ser alguém positivo. Não acontece automaticamente. Não, automaticamente a gente vai seguir o fluxo do mundo, e o mundo acorda negativo e vai dormir negativo. Tudo que a gente recebe, a grande parte das notícias que nós recebemos são negativas, é ou não é? Só essa semana, quantas coisas você viu ou ouviu que são extremamente negativas? Nós precisamos nos disciplinar. E uma das coisas que a gente não percebe como é fácil, porque está ao alcance dos nossos olhos, e a gente muitas vezes não faz, é colocar os olhos nas coisas boas da vida. Porque tem muita coisa boa na sua vida e nem sempre você está prestando atenção nelas. Muita gente não percebe, mas a razão porque não estão felizes, não estão vivendo felizes, a razão porque não conseguem aproveitar a vida, é simplesmente porque não conseguem. Pessoas infelizes muitas vezes treinaram a sua mente para preocupação. Você conhece alguém que vive preocupado o tempo todo? Ela é treinada nisso, ele é treinado nisso. Ele se acostumou com isso. Ele sempre pensa no pior. Às vezes, e é muito interessante, a Rafa falou para mim uma frase essa semana, que você falou, não sei o que você mandou para mim, que a maioria das nossas preocupações nem vão acontecer. Nós não sabemos, a gente fica preocupado à toa, perde vida, perde tempo de vida, ganha cabelo branco, alguns perdem cabelo, mas muitas vezes nem vai acontecer. A preocupação é um medo do futuro, é um medo do que vai acontecer amanhã ou depois, ou daqui a pouco. E esse medo nos atrela aquilo negativamente, mas não necessariamente vai acontecer. O medo que nós temos do que pode acontecer é uma fé contaminada, é uma expectativa, não de que Deus vai agir na nossa vida, mas de que o inimigo vai agir na nossa vida. E Deus não quer que você treine a sua mente para isso. Quem está entendendo, diga amém. Treinar a mente para a preocupação, treinar a mente para reclamar e treinar a mente para enxergar o lado ruim da vida. Queridos, eu não consigo pensar, eu acho que isso aqui é tão pertinente, é tão de hoje, eu e você o tempo todo estamos envolvidos nesse ambiente. Eu e você conhecemos pessoas que não conseguem enxergar o lado bom da vida. Eu não sei se você diz, pastor, talvez eu seja assim, eu não sei. Se você acha que talvez você seja, quem mora com você sabe com certeza se você é ou não é. Alguém que vive reclamando, não consegue observar o que está acontecendo de bom, não consegue valorizar o que há de bom. E ouvir reclamação o tempo todo é uma das coisas mais terríveis que tem. A Bíblia fala que isso deixava Deus irado no Antigo Testamento. O povo de Israel revela uma série de comportamentos, mas quando a Bíblia fala que Deus ficava irado, é porque o povo estava reclamando. Porque a reclamação é a revelação da incredulidade. A reclamação é o inverso da gratidão. A reclamação... Eu e você sabemos, ninguém, ninguém gosta de ficar ouvindo reclamação. Eu usei para você algum tempo atrás essa ilustração da criança que não sabe falar ainda, criança bem pequenininha. A única coisa que ela sabe fazer para se expressar é chorar. E ela não chora apenas quando ela quer alguma coisa, ela chora também quando ela não sabe o que quer. Ela só sabe expressar dessa maneira. Eu sempre fiquei confuso em relação a isso, quando tivemos nossos filhos, quando tivemos o Davi bem pequenininho, e alguém falava, ele está chorando, eu já não para de chorar. E alguém dizia, deve ser sono. Dorme! Para que chorar, então? Você está com sono, você dorme. Mas a criança, ela tem nessa natureza a maneira de chorar. E eu lembro de, tanto eu quanto a Rafa, eu um pouco mais, perder a cabeça. Porque ouvi choro, 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 sem parar. Na nossa história, teve um pouco disso, não foi muito tempo, depois dos 15 anos ele parou de chorar, graças a Deus. Mas, a gente teve essa experiência de ficar, às vezes, uma noite inteira, e aquilo mexia com algo dentro da gente. Era uma expressão de uma reclamação. Eu preciso que algo esteja feito por mim e não está sendo feito. E, muitas vezes, a gente não percebe, mas, na nossa vida adulta, a gente se comporta parecido. Eu reclamo por causa de uma expectativa frustrada. Eu reclamo porque as coisas não são do jeito que eu planejei. Deixa eu te falar uma coisa que não precisava ser a surpresa para você. Raramente, a vida acontece como a gente planejou. Na verdade, é mais comum que as coisas aconteçam e nos surpreendam na vida. É mais comum para a maioria de nós, ou quase todos nós, que não aconteça nada daquilo que a gente achava que ia acontecer. E uma chave para nós desenvolvermos um hábito que é contrário a isso, porque, assim como nós podemos desenvolver uma mentalidade negativa e nos treinarmos para isso, nós também podemos cultivar uma mentalidade positiva. E a chave para desenvolver esse hábito, e aqui está, se você levar isso para casa, eu vou ficar muito feliz, é cultivar uma mentalidade positiva. É aprendermos a ser continuamente gratos. Eu acho que eu coloquei aqui. A chave é aprender a ser continuamente grato. Eu preciso aprender a focar mais no que está certo do que naquilo que está errado. Alguém diz amém? Eu gosto de usar essa ilustração porque é muito viva para mim. Eu lembro quando eu comecei a... Alguém me convidou para começar a dirigir louvor na igreja, muitos anos atrás, lá na Igreja de Bom Sucesso. E ninguém me explicou exatamente como é que seria. Eu não era pastor. Naquela época, somente pastores dirigiam louvor, quase que tudo quanto é igreja. Eu fui um daqueles que começou a fazer isso. E eu comecei a dirigir louvor e foi uma experiência sensacional. Eu me senti tão vivo. Eu percebia a unção de Deus. Aquilo me abençoava muito. E à medida que eu fui crescendo e aprendendo, eu fui percebendo aquele ambiente. E não acontecia raramente. De vez em quando, eu estava com o microfone na mão, cantando, me derramando. E o louvor, aquele negócio pegando fogo dentro da igreja. De repente, meus olhos iam para uma pessoa que estava de braço cruzado, com a cara fechada, olhando no meu olho. Imediatamente, aquilo traduzia para mim que eu não estava conseguindo afetar aquela pessoa. Como se fosse minha responsabilidade. A direção do louvor não tem essa função. Eu não posso fazer você louvar a Deus. Se eu fizer você louvar a Deus, não é louvor. Eu posso te ajudar a apontar para essa direção. Mas o louvor é algo que tem que ser seu para eles, espontâneo. Eu não faço você. Mas eu tinha a impressão de que eu tinha que ser bem-sucedido naquela função, afetando as pessoas. Eu não conseguia mais olhar para ninguém. Tinha gente chorando, derramando, tinha gente voando na igreja. E a única pessoa que eu olhava era aquele infeliz que estava olhando para mim com cara de mal, pensando, não era nem para eu estar aqui. E aqui deve ter hoje alguém assim também. Eu peço perdão se eu não estou falando de ninguém especificamente. Eu acho que você tem direito de fazer o que você quiser. Mas uma vez que a gente faz de Jesus o nosso Senhor, a gente começa a fazer o que Ele nos manda fazer. Então, no meio desse ambiente, eu comecei a ter esse aprendizado. Por que eu tenho que olhar para essa pessoa? De vez em quando alguém chega para mim e fala, pastor, a gente está com problema. As pessoas estão falando assim, assim, assado. e eu, que pessoas? Normalmente são duas pessoas. Às vezes é uma pessoa. E eu falo, você está tomando uma decisão querendo fazer alguma coisa por causa de que uma pessoa falou, você já ouviu, já parou para perceber o que as outras todas estão falando? Quantas vezes a gente é atraído para o negativo? Quantas vezes o que nos chama a atenção é aquilo que, de alguma maneira, toca em nós de maneira negativa? Nós somos, às vezes, uma esponja para a crítica e deveríamos... Calma aí. Não é assim. E muitas vezes alguém elogia a gente e a gente até tem dificuldade de aceitar. Não, não sei se foi isso tudo. Não sei se foi tão bom. Mas por uma crítica às vezes a gente ouve. Existe algo em nós que nos aponta para essa direção? Basta você ver que o volume de maior quantidade de informação que a gente recebe é negativo. Parece que os instrumentos, os meios de comunicação sabem que isso nos alimenta. a desgraça que está acontecendo aqui, ali, ali e com o outro e com o que é que seja. E quando a desgraça acontece com a gente a gente quer também disseminar a informação que é que todo mundo fique sabendo. Parece que a gente é atraído por isso. Eu não sei explicar isso para você mas talvez seja porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Parece que o ambiente desse mundo, o habitat natural dessa terra é como a gravidade. é para puxar para baixo. Mas Deus te convidou para um outro estilo de vida. No dia que você nasceu de novo você foi transformado em uma nova criatura. E existe um outro ponto gravitacional na sua Bíblia Deus está te puxando para cima. O crente precisa ser positivo. Precisa ser. Mas pastor não é o meu caso. Eu não sei se eu consigo. Não, você consegue. E eu não estou obrigando você a ser agora mas você precisa apontar para essa direção porque o que aconteceu comigo, o que Deus fez comigo foi grande demais. O que Ele operou na minha vida foi poderoso demais. E para que eu e você possamos começar a andar nessa direção e eu digo isso para você se você não está feliz hoje ou quando você é tentado a ficar triste ou deprimido o caminho mais rápido para sair disso e eu coloco aqui para você é ah, isso aqui eu passei isso é importante semente de desânimo não consegue germinar no coração grato. Guardou? semente de desânimo significa o que é plantado em você com o propósito de te diminuir de te colocar para baixo não nasce não consegue germinar não consegue produzir nada se o teu coração está sempre grato se você o tempo todo procura maneiras de dizer eu sou grato por isso aqui eu não tenho tudo mas eu tenho isso e eu sou grato a Deus por isso se você hoje está vivendo um tempo de preocupação desânimo tristeza depressão eu quero te indicar o caminho mais rápido para você sair disso o caminho mais rápido para sair da tristeza é parar de ficar olhando para o que você não tem e começar a agradecer a Deus pelo que você tem como eu e você temos a tendência de olhar sempre para aquilo que nós não temos se eu te der um minuto agora para você pensar na sua maior preocupação talvez ela se encaixe ali eu queria isso mas eu não tenho eu queria que fosse como eu idealizei eu queria que o meu casamento fosse assim mas eu não tenho isso eu queria que a minha esposa fosse dessa maneira mas eu não tenho isso eu queria que o meu marido fosse assim eu queria que meus filhos fossem assim eu queria que o meu emprego fossem assim tudo é aquilo que eu não alcancei que eu não consegui que eu ainda não tenho que eu não possuo e o que isso faz com a gente? não nos ajuda a dar nenhum passo naquela direção não nos ajuda a avançar em absolutamente nada pelo contrário em geral nos paralisa nos faz pensar por que que isso está acontecendo comigo? por que que Deus não foi tão justo assim para mim? por que que Deus permitiu isso na minha vida? por que que tem que ser assim? mas quando eu paro de ficar olhando para aquilo que eu não tenho e começo a observar o quanto que eu tenho e você tem mais do que você pensa que você tem e eu começo a dizer senhor muito obrigado você não faz ideia do poder desse gesto a bíblia fala toneladas a respeito de ação de graças a respeito de gratidão a bíblia fala muito sobre isso a bíblia está recheada de versículos que apontam para essa direção seja grato a Deus quando o povo é grato a Deus coisas imensas acontecem no meio daquele povo quando o povo reclama e não consegue ser grato o povo perde algo é tirado deles não consegue entrar onde deveriam entrar não consegue experimentar o que Deus tinha guardado para eles por que Deus ficou mal de repente? não simplesmente eu mesmo fechei aquela porta a ingratidão faz isso mas hoje nesse momento se você pensar e não vai demorar muito você vai encontrar um motivo para ser grato e se você encontrar um motivo essa gratidão ela é poderosa para te levantar muitas vezes te tirar da depressão e eu não vou entrar na questão do sentido patológico de como depressão também é uma doença mas eu creio que você pode curá-la dessa maneira que você pode experimentar uma cura no seu corpo sem precisar daquele remédio apenas começando a ser grato por aquilo que Deus já te deu gratidão pode ser a chave para a restauração de um relacionamento e eu queria terminar falando sobre isso semana que vem a gente deve continuar gratidão pode salvar um casamento gratidão pode salvar um relacionamento entre pais e filhos gratidão pode ser a chave que estava faltando o tempero que estava faltando o ingrediente que estava faltando para que um relacionamento seja restaurado e eu coloquei isso aqui para você guardar é impressionante o que acontece quando nós paramos de nos concentrar nos erros de alguém claro eu estou falando de gente com quem você se relaciona não estou falando para você parar de se concentrar nos erros do Lula do Temer nem tem muito que a gente faz em relação a isso mas as pessoas com quem você se relaciona não é uma tendência se concentrar no que a pessoa faz de errado existem tantas coisas que a gente pode fazer para fazer o nosso relacionamento crescer para desenvolver para investir essa é uma das maiores que eu posso imaginar eu tenho a alegria de dizer para vocês que ontem eu e a Rafa completamos 22 anos de casados e que é isso não precisava e nesses 22 anos queridos só para fazer uma rápida análise eu falei para ela mais uma vez eu e a Rafa temos um relacionamento bem legal a gente todo mundo talvez que observa percebe antes de quando a gente começou a namorar a gente já percebia assim que Deus tinha realmente nos dado um presente um para o outro para ela maior obviamente mas essa semana eu falei para ela quando a gente estava próximo a comemorar porque a gente deu uma saída e a gente acredita que isso é bom demais dar uma saída ficar juntos eu falei para elas que tem um monte de coisas que me fazem amá-la muito e às vezes a esposa tem essa pergunta você me ama mas por que? e às vezes o marido tem uma dificuldade ah querida você é bonita a primeira coisa que vem na nossa cabeça e mil outras coisas mas eu falei uma coisa para ela que é a minha experiência outro dia eu falei isso para o meu filho falei isso é uma das coisas que eu e sua mãe temos que faz muita diferença para a gente a gente faz muito o outro rir a gente faz o outro rir às vezes sem querer a gente faz o outro rir não era para rir mas o outro fica rindo da gente acontece não quer dizer que assim o tempo todo durante esses 22 anos a gente também fez um ao outro chorar a gente já fez um ao outro sofrer faz parte dessa caminhada mas a gente tem cultivado esse relacionamento onde uma das chaves espirituais é essa uma das chaves emocionais é essa nós fazemos outro rir esses dias aconteceu um negócio que a gente está rindo dela até hoje eu e meus filhos a Rafa nos deu esse presente de falar uma bobagem não foi uma bobagem mas foi algo muito engraçado eu estava no carro com ela e do nada ela falou uma expressão que você não consegue falar sem ter falado alguma coisa antes ou pelo menos falar alguma coisa depois mas ela só falou aquilo ela falou por exemplo e eu fiquei esperando eu falei alguma coisa estava acontecendo na mente dela mas a única parte que ela soube expressar foi essa eu falei querida para falar por exemplo você tem que ter falado alguma coisa antes ou alguma coisa depois e a gente agora toda hora fala por exemplo e fica assim mesmo mas a gente se dá muitos motivos para rir mas obviamente no meu relacionamento com ela a gente tem essa tendência que você também tem com o seu marido com a sua esposa com os seus filhos a gente em geral olha para aquilo que está errado o que está certo não precisa fazer nada deixa continuar o que está errado a gente tem que corrigir essa é a nossa mentalidade não, não, não o que está certo precisa ser celebrado para ser repetido o que é celebrado é repetido diga comigo o que é celebrado é repetido quando você elogia você está ajudando aquela pessoa a manter aquele comportamento manter aquela postura aquela atitude quando você elogia quando você celebra quando você se alegra com aquilo não, mas para mim funciona melhor quando eu critico muda não, eu duvido quando você critica você pode mudar o ambiente nem sempre você vai conseguir mudar a atitude especialmente quando a gente tem um relacionamento vivo, íntimo com as pessoas principalmente dentro de casa na família crítica pode funcionar num determinado nível mas uma pessoa que só critica o tempo todo é um relacionamento vazio há algum tempo atrás eu estava falando sobre isso eu não posso exigir de você que faça alguma coisa por mim sem ter primeiro marcado a questão de relacionamento relacionamento vem antes de tudo e eu não preciso exigir que você faça algo você vai querer fazer porque o relacionamento é mais forte como Deus planejou que fosse Deus em nenhum momento falou para você esperar ser amado eu queria que você guardasse isso mas ele mandou você amar porque ele sabe que isso funciona quando você é o agente quando você está interessado em dar quando você deixa fluir através de você ele não deixa faltar nada ele te abastece suficiente é claro obviamente num relacionamento maravilhoso existe uma reciprocidade eu faço e eu recebo mas Deus te convida a um nível mais alto onde você faz sem expectativa na pessoa mas expectativa nele você faz e ele é poderoso para ti e muitas vezes Deus vai usar aquela pessoa ou qualquer outra para ser um agente de bênção na sua vida mas ele quer convidar você a ter uma expectativa nele então isso muda a nossa mentalidade em relação a isso ao invés de ficar olhando e focando e falando e nos concentrando nos erros das pessoas nós começamos a observar o que elas tem de bom e todo marido toda esposa todo filho todo pai tem algo para apresentar em relação a isso eu digo isso para você hoje quando nós paramos de reclamar sobre o que estão fazendo de errado conosco preste atenção nisso quando eu paro de reclamar porque estão fazendo alguma coisa errada comigo ao invés disso eu começo a ver o que estão fazendo de certo o que estão fazendo de correto eu começo assim a valorizar e apreciar pessoas eu me torno alguém que Deus pode usar alguém que abre espaço para ele usar e ser uma bênção no seu ambiente de trabalho no seu escritório seja grato você sabia que expressar gratidão ao seu chefe ao seu superior pode significar pode ser a diferença que salva o seu emprego pode ser a diferença que produz a promoção que você tanto queria a gente não pensa muito nisso e não estou falando de bajulação não mesmo não se você vai agradar alguém não pode ser porque você quer alguma coisa daquela pessoa mas ser grato todo mundo gosta de ficar perto de gente grata todo mundo assim como a gente não gosta de ficar perto de gente ingrata mas nós somos atraídos por gente que aprecia por gente que valoriza quando nós acordamos de manhã antes de ler o jornal antes de ligar o rádio a televisão antes de olhar o facebook o whatsapp e de pensar nos problemas que estão na nossa frente a primeira coisa que nós devemos fazer é agradecer a Deus por estarmos vivos você não faz ideia agradecer a Deus pela nossa saúde agradecer a Deus pelo nosso emprego agradecer a Deus pela família e pelos amigos quantos são gratos pelos amigos que Deus colocou perto de você como eu sou grato a Deus pelos amigos como eu sou grato a Deus pela minha família meu Deus a gente fala disso todo dia a gente agradece todo dia porque é um presente que está todo dia ali presente nós precisamos começar o dia com uma postura de gratidão eu queria terminar dizendo isso para você a gente vai pegar a partir daqui na semana que vem eu já percebi que você não consegue passar o seu dia triste e deprimido quando você tem o espírito de gratidão em você você não consegue você está tem algo dentro de você que te diz assim eu consigo observar as coisas da vida e ser grato por elas você não consegue ficar triste não estou dizendo que as coisas não tentem deixar você triste elas simplesmente não tem o mesmo efeito que teriam quando você já tem a propensão a ser negativo não você entende o que eu estou dizendo você está disposto a ser grato vai exigir algum esforço mas é real funciona André eu até queria ser mas a minha vida é meio complicada eu tenho esse problema eu tenho aquele outro eu tenho esse pastor eu dirijo um Uno Mille então eu dirijo um Fusca 76 como é que eu vou ser grato não tem nem ar-condicionado nesse calor que está começando a fazer agora você sabe do que eu vou falar você tem um carro seja grato por ele eu sei que talvez você seja mais grato quando você vendê-lo para passar ele para outra pessoa mas seja grato às vezes a gente não valoriza o que a gente tem porque a gente fica olhando para aquilo que a gente não tem o que quer que seja e eu sei que isso é é uma maldade fazer isso com você mas na verdade é uma maldade fazer isso contra a sua carne porque a nossa carne gosta de reclamar mas qualquer que seja a sua reclamação hoje qualquer uma você vai perceber que nela nela mesmo está a resposta para você não reclamar eu tive que estacionar longe para vir andando até aqui na igreja você vai reclamar disso você sabe qual é a resposta você pode andar você podia ser grato por isso em toda e qualquer reclamação você vai encontrar uma resposta fácil para ser grato a Deus pelo que ele já tem te dado eu precisava de mais dinheiro eu ouvi falar algum tempo atrás de um cara que tem um dos caras mais ricos do planeta bilionário tem muito dinheiro não sabe nem o que fazer com o seu dinheiro não consegue gozar a vida não consegue aproveitar a vida por causa de uma enfermidade por causa de uma doença que ninguém consegue resolver ser saudável é ser muito mais rico do que você imagina e a gente às vezes não valoriza essas coisas então nessa manhã eu queria convidar você e dar para você algo que você pode praticar quem sabe você pode fazer durante os próximos dias no seu dia a dia onde você estiver olhe para alguma coisa olhe para aquilo pense em alguma coisa e abra sua boca diga em alto bom som para você ouvir senhor muito obrigado obrigado pela esposa que o senhor me deu eu sei que você vai pensar assim ela não é perfeita ela não é aquilo tudo ela não é mas quando você pensar nos defeitos da sua esposa você tem que pensar foi exatamente isso que fez com que ela não arrumasse um cara melhor do que você então seja grato a Deus por isso pensei eu muito obrigado porque ela podia conseguir coisa melhor mas o senhor guardou ela para mim em qualquer coisa você vai encontrar motivos para agradecer e eu espero que principalmente como eu disse o plano nem era deixar para a semana que vem mas a gente vai terminar na semana que vem se Deus quiser existe uma chave espiritual para você começar a desenvolver isso na sua vida mas você pode começar a fazer isso assim abrindo a sua boca declarando aquilo que Deus já te deu que poder tremendo isso tem e Filipenses fala assim não andeis ansiosos de coisa alguma mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições com súplicas e ações de graça isso não está fora da receita não está fora da equação ser grato abrir a boca para agradecer pode transformar tudo na sua vida especialmente se você nunca faz isso se você já é alguém grato o tempo todo continue sendo descubra como você pode ser ainda melhor nisso mas especialmente para a maioria de nós que em geral olha para a vida e percebe o que cai de negativo nela comece a transformar o seu ambiente abrindo a boca e dizendo obrigado senhor essa é a base para você confiarmos nele ele é bom não significa que tudo que vai acontecer na sua vida vai ser bom porque ele é bom mas nem sempre a gente é ele é bom mas nem sempre as outras pessoas são a nossa vida não acontece do jeito que a gente tinha planejado ou por decisões que a gente toma ou porque outros tomam a gente não tem nada a ver mas eles tomaram aquelas decisões e acabaram afetando a nossa vida mas como eu disse para você e é o que eu quero falar hoje à noite se você vier a vida nem sempre vai acontecer esse é o último capítulo da história de Davi a vida nem sempre acontece como a gente queria como a gente planejou o que a gente faz quando os sonhos não podem ser realizados a gente precisa lembrar do que Deus já fez na nossa vida a gente precisa lembrar de como Ele é fiel e ser grato eu vou pedir a Deus com essa oração eu queria que você se unisse a mim que durante a segunda terça, quarta, quinta-feira sexta o Espírito Santo mostrasse para você aqui está onde você está esquecendo de ser grato aqui está um bom motivo para você ser grato aqui está uma oportunidade de agradecer talvez você pense mas para que eu vou agradecer Deus já sabe que eu sou grato mas quando você coloca nos seus lábios e você ouve com seus ouvidos você começa a mudar o ambiente da sua vida é diferente vamos praticar isso essa semana amém? Pai, muito obrigado obrigado porque teu Espírito está enchendo esse lugar obrigado pela tua presença maravilhosa eu quero te agradecer por cada pessoa que veio aqui hoje pela primeira vez que esteja levando para casa algo bom que teu Espírito esteja marcando a nossa vida obrigado por cada um que tem estado presente por cada família que está aqui pelas crianças pelos adolescentes pelos jovens adultos os mais idosos obrigado Senhor porque tu és o Deus da nossa salvação tu és a nossa força e quando as coisas não estão bem para nós o Senhor nos refugia o Senhor é nosso abrigo nós podemos nos esconder em ti cada um de nós meu pai tem mil motivos para agradecer e louvar o teu nome nós não queremos deixar isso morto dentro de nós nós queremos dar vida com palavras nos nossos lábios e te dizer muito obrigado Senhor você pode nesse momento levantar suas mãos e levantar sua voz lembrando de algo dizendo Senhor eu quero te agradecer por isso na minha vida eu quero te agradecer eu quero te agradecer